E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tática com mais um vídeo para vocês, agora o unboxing do canivete da Sog. Será que eu vou lembrar o nome dele? Vamos ver se tem aqui. Speck Elite 2 Sog, também, aguardar uns 50 dias e aqui está a criança. Não vem manual, não vem nada nele. E ele é grande também. O que que eu quis? Vamos conversar um pouquinho desse canivete. Esse canivete, ele é aço em VG10, tá? Eu queria um canivete um pouco maior. Esse aqui meu VG3, 3 polegadas e meio. 4 do military, deixa eu pôr ele aqui embaixo, que dá para enxergar melhor. E esses aqui tem 5 polegadas de lame. E eu falei num vídeo meu dos... dos aços, que eu falei um pouquinho, que se você tivesse pagando 100 dólares num canivete com aço de VG, é... AOS 8 eu acho que você estava pagando meio caro. E eu sempre quis um canivete maior, então 5 polegadas. E... só que eu não queria no... Abertura bem suave... Primeira experiência com ar-clock. Isso é engraçado que você puxa ele para baixo, metade da lâmina já está para fora, né? Não a metade, mas... E eu queria um canivete grande e que não fosse no aço. AOS 8. Pelo que eu já ouvi alguma informação, parece que o VG10 da SOG não é tão bom quanto o da Spybercon. Mas vamos ver como que veio... veio bem afiado. Claro que isso aqui está sempre sujeito a um toque a mais, que eu gosto de dar nas minhas lâminas, né? Eu gosto do fio espelhado que dificilmente vem. O único canivete que veio afiado do jeito que eu... que eu não precisei afiar foi... O HOLE. Que espelhadão. Então aí é criança enorme, né? Eu vou falar o seguinte... Eu já possui inclusive aquela... Soga Silpup Elite, que é uma lâmina fixa. Esse trem é maior que ela. O tamanho da lâmina é mais ou menos o mesmo. Só que por causa do tamanho do cabo, ele fica maior do que ela. E realmente, eu falo em ambiente urbano, é complicado você andar com uma faca fixa grande, né? Então eu falei assim, vamos experimentar um canivete grande. Esse é grande. E eu falo maior que ele agora, do vídeo anterior. O Voyager XL. Mas não é muita diferença não. Tá? No cabo ele é maior, né? Mas de lâmina até que você vê aí que não é tanta diferença assim. Meia polegada, tá? Só que o aço não é o aço AUS8. É o VG10, né? Ele é Be Blast. Por isso que ele é... Esse acabamento. Acho que vem bem afiado, viu, cara? Tá aqui bem espelhado a ponta, viu? Acho que dá pra com um toquezinho lá. Eu acho que eu sou no Sharp Maker, eu acho que não preciso nem passar pelo diamantado. Eu acho que só na cerâmica ele já dá um toque bem legal. E... Então isso daqui é maior que o... Que a... Que a... Seward Pup Elite. Só que é um canivete, tá? Acho que é mais fácil pra você portar um canivete, né? Só que não achem, porém, disso que não vai ser... Ele tem... Ele é mais pesado, né? Um pouco que os canivetes como esses. Esses dois são, né? Mas realmente é interessante. Eu gosto do formato Bowie, né? Que isso aqui remete a ele, né? O Bowie normalmente, ó... Um pouquinho diferente ainda, né? A parte aqui de cima tem uma entrada. A parte aqui é dessa forma. Esse aqui é Hollow Ground. Mensagem. Hollow Ground. Ainda por cima tem uma ponta fina. Que o que seria suficiente pra penetração, né? E... E realmente ele é um slicer, né? Que eles chamam... Ele corta muito esse negócio. Cortei meu dedo já. Eu vou falar aqui... Vamos ver se ele vem centralizado legalzinho. Ele falou... Esses... Esses canivetes não tem como errar. Se o cara errou um pouquinho só aqui em cima... Ele vai ter... Alguma coisa aí faltando. Ele não vai estar bem centralizado. Canivetes enormes. Eu vou falar o seguinte, viu? Eu acho que nenhum do... O military não fica totalmente centralizado. Ele fica bem próximo disso. Mas ele não fica. Esse 300... O 550Z... Ele fica se você tiver muito apertado o... O pivot, né? O... 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 Pio... Esse... Esse... Parafuso central aqui. Vamos ver se ele tem alguma... Blade Play. Ele tem um pouquinho. Se você segurar principalmente lá... A coisa... No começo não. Essa aqui é uma lâmina de 5 polegadas. Então você tem que... Imaginar que isso poderia acontecer. Vamos ver até. Inclusive... O Voyager se ele tem alguma coisa. O Voyager é um pouco mais sólido. Só que esse daqui é mais fácil de você portar, né? O canivete. Inclusive... Uma coisa que eu gosto. E por isso... Uma das razões pela qual eu comprei. E pela uma das razões... Pela qual dificilmente eu vou carregar o Voyager. É essa daqui. Olha só... O quanto que ele invade do teu bolso. Enquanto... O... Socks Pack L2... Fica... Ele ocupa bem menos espaço dentro do teu bolso. Então não é só uma coisa, né? Isso daqui é bem portável, né? Você pode carregá-lo com alguma facilidade... Dentro da cidade. Enquanto... Isso daqui é mais difícil. Só que uma... Uma lâmina fixa é ainda mais difícil, né? Mas é realmente um... Um canivete grande. VG10, se não me engano... Eu nunca ouvi falar quais as especificações... Da lâmina aqui atrás. Mas parece... 4 milímetros. Olhem... Estou até com a impressão que é uns 4 milímetros e meio ou 5. Olha só. Vou ver se eu dou uma pesquisada para o review dele. Mas é um canivetão. Também. Então... Essa... Você vê que a lâmina não é reflexiva... Refletiva, né? Refletiva, enfim. Enquanto o military... Aparece a luz. O único lugar que aparece a luz... É no frio... No... No fio, né? E... Então o que isso significa? Ele é orientado para... Para tático mesmo, né? E é bem suave, viu? A abertura desse daqui. Ele tem uma parte de aço interna aqui. Isso aqui parece... Não sei se esse reflexo aí... Na verdade não é... O do... Do plástico dele, de alguma forma. É realmente o dele. Ele tem uma parte fechada aqui atrás. Um jimping aqui em cima. E é grande. E é grande. Realmente é grande. E é legal. Eu gostei também. Eu gostei do jeito que dá para abrir ele. Olha como... Abre e fecha fácil, cara. Claro que você tem que... Ter certeza que o seu dedo não está aí na frente, né? Isso aqui é uma lâmina grande e pesada, né? Então se esse trem aqui pega no teu dedo, meu amigo. História para contar. E dedo para costurar, hein? Mas realmente eu achei impressionante também ele. O clipe dele é meio engraçado, viu, cara? Eu sempre achei. Só que eu acho que ele não vai destruir meus bolsos que nem os Cold Steel. Esse Cold Steel aqui destrói tudo, rasga tudo suas calças, cara. E eu realmente gostei. Realmente gostei mesmo. Vamos ver aqui quais são minhas experiências. Eu soube que alguns desses canivetes tiveram alguns problemas. Parece que esse... Parafuso central soltava, alguma coisa assim. Mas vamos ver se eu vou ter esse problema ou não. O engraçado é que essa ponta aqui parece que deu uma queimadinha, alguma coisa assim. Tá vendo que a ponta é um pouquinho mais preta. Não sei se foi no afiador, alguma coisa assim. Mas tá bom. Realmente, são... Legal. Gostei. Eu vou testar aí. Acho que tem quatro milímetros e meio, hein, cara. Ou cinco. Porque realmente eu fiquei impressionado, cara. Aqui parece que é mais grosso, realmente. Esse aqui encaixa. Não, eu acho que é quatro milímetros mesmo. Quatro milímetros. Então, eu gosto assim, de lâmina grossa, né. Quatro milímetros, quatro milímetros, quatro milímetros, quatro milímetros. Então, todos eles com a lâmina bem... Com a parte aqui inicial dela, né. Bem grossa. Então, aqui é o BR Tátil com mais um vídeo. É... Sog Spec Elite 2. Eu nunca vi falarem muito, nem em inglês, esse canivete. Em português, então, muito menos. É um canivete enorme. Em VG10, que era a minha... Eu queria. Eu falei assim, eu não... Por isso que eu não comprei uma espada. Porque... 120 dólares num... Um canivete com aço de... De AOS 8. Me atraiu muito. Esse aqui custa 50, 60, sei lá. Então, não é muita diferença. Agora... Esse daqui é em VG10. Então, eu falei assim, ah, não. Precisa ser um negócio mais... Mais acertado, né. Pra... Isso aqui é pra uso mais tático, né. Pra sair a... A noite, principalmente, né. Que eu... Isso aqui é meu canivete desse diurno, né. Que eu ando de dia. Vou trabalhar com ele. A noite... Os negócios tão ficando meio feio aí. Embora eu more no interior... Eu more no interior. As coisas ruins tão vindo pra cá também, né. Não tem jeito. Então... É bom sempre ter uma opção, né. Ou eu vou... Eu vou ver que eu tô com planos de adquirir outras lâminas fixas, né. Eu tô querendo combinar algo tipo assim. Uma lâmina fixa grande. Um canivete pequeno. Uma lâmina... Um canivete grande. Uma lâmina fixa pequena. É isso que eu quero combinar aí. Vamos ver se vai dar certo. Só que eu preciso de uns equipamentos ainda aí pra comprar, né. Mas a longo prazo é isso aí. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo. E abraço. E abraço.